O Balanço Geral exibiu esta semana uma reportagem sobre um morador de rua que fala várias línguas. A matéria fez tanto sucesso que eu resolvi trazer o Carlos sucesso para bater um papo comigo aqui no estúdio. Good afternoon, Carlos. Good afternoon. Quantas línguas você fala? Mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Por exemplo, hablas espanhol. Si, si. Tu, vou falar francês. Si, si, ui, ui. Vou parler. Agora, você já conseguiu alguma mulher na rua com esse papo teu? Ainda não. Por enquanto, não. Não? Você não tem namorada, não? Não, não tenho, não. Não? E... Zerado, então? Estou zerado. Está zerado? Tem tempo já que você está na agonia? 84 anos. Agora, você... Qual o idioma que você fala, que você acha que você fala bem, fluentemente, que você entende e fala bem? O inglês. O inglês? Deixa eu ver. Fala aí. Este é o programa Balanço Geral aqui na Rede Record. É, bacana. É, ele falou que... Falou aí. Obrigado, irmão. Estende tudo aí, estende. É mais estendendo aí que vai... Estendendo aí, não entendi nada. Como é que você aprende essas línguas, Carlos? Sucesso.